Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer sua própria farinha de tapioca em casa, tá? A gente vai utilizar a mandioca, eu comprei ela assim ó, já com a casca, tá? Pra eu mesma preparar em casa, desde o início, né? Desde como descascar a mandioca, de fazer a nossa farinha de tapioca em casa. Então aqui eu tenho 2,4 kg, mas eu vou descascar ela e vou limpar e picar e vou ver se eu vou fazer toda essa farinha de tapioca ou vou fazer um pouco refogada também, picadinha, tá? Então aqui eu tenho 2,4 kg com a casca, tá? Depois que eu retirar a casca, eu vou pesar menos. Gente, eu comprei ela assim porque outro dia eu comprei a mandioca congelada e tava aguada, sabe? Aquela mandioca que você vai cozinhar e ela fica dura, não fica molinha. Só que aqui também ó, o risco da gente comprar e a mandioca já tava há vários dias, né? Ela começa a ficar assim ó, uma boa parte dela acaba perdendo, né? Ela começa a ficar assim ó, uma boa parte dela, né? Ela começa a ficar assim ó, uma boa parte dela, né? Já descassei aqui a mandioca, já lavei, viu? Vou deixar secar essa casca, fazer a do borgânico e agora a gente vai fazer aqui o... Bater aqui a nossa mandioca, essa nossa marquinha, né? Lembrando pessoal que essa mandioca foi comprada no mercado, então ela não tá uma mandioca 100% fresquinha, tá? Ela já tá começando a ficar roxa, mas eu resolvi fazer o vídeo assim mesmo pra mostrar pra vocês como que a gente faz o nosso padrão da piota em casa. Eu vou picar os pedaços aqui pra poder bater. E aí, vocês vão ver como é fácil fazer essa farinha tapioca em casa. Não só a farinha tapioca, mas como você pode fazer o polvilho, né? Só que o polvilho, daí o processo é mais demorado, né? Vou deixar secar. Hoje a gente vai fazer a farinha na tapioca. A gente vai precisar agora do liquidificador. Gente, aqui no liquidificador... Deixa eu tô dando pra ver aí, né? Então agora a gente vai colocar aqui um pouco da mandioca pra gente bater. Pode tirar esse miolinho, né? Da mandioca, assim ó. Vocês podem tirar. Vamos colocando água. Vou colocar aqui um litro de água pra bater. E vamos bater até triturar bem aqui agora essa mandioca. Pronto, já bateu ali, gente? Agora a gente vai precisar... Agora a gente vai precisar de uma tigela, um escorredor e um pano de prato. Tá? O pano de prato eu não vou usar ele dobrado, não. Porque é pra escorrer aqui mais rápido esse caldo. Enquanto vai escorrendo aqui eu vou bater mais. Agora eu vou bater mais aqui, ó. Mais água, gente. Mais um meio litro de água. Um meio litro de água, então a gente vai precisar nos colocar ali. Mais um meio litro de água, então a gente vai precisar de uma tigela, então a gente vai precisar de uma tigela, então a gente vai precisar de uma tigela. Batendo de três vezes, gente, pra não pesar muito ali o liquidificador. Mais um saco. Vamos colocar ali. Vamos ver se vai caber, né? No escorredor. Deixa eu escorrer. Olha pessoal, então é esse líquido que tá escorrendo aqui embaixo que vai ser o nosso polvilho, né? A nossa farinha de tapioca. Então eu vou deixar escorrer nessa outra panela que é mais... Gente, aqui eu vou colocando água, vou misturando ali agora pra poder soltar mais polvilho. Vamos passar água aqui, ó, pra poder sair mais desse polvilho. Se você quiser, né? Se você não quiser, daí você pode aproveitar essa massa aqui pra fazer bolo. Eu vou fazer bolo com ela assim mesmo, tá? Mesmo passando água aqui. Tchau. 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 Tchau, gente. Então a gente vai aproveitar a massa para fazer o bolo e também a gente vai aproveitar, né, o líquido está sentado ali um polvilho para fazer a nossa farinha tapioca. Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, você aí que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha, deixe seu comentário, que é importante para a gente saber a sua opinião. E também compartilhe com seus amigos, clica naquele sininho lá para receber todas as notificações dos vídeos que a gente postar no canal. Gente, aqui já está bom, vou deixar ela úmida ainda para a gente fazer o bolo, tá? Agora vamos colocar para cá nesse escorredor. Vamos lá, vamos lá. Gente, olha, soltou bastante o líquido, olha aqui, o polvilho já está sentado, ó. É, como é muita água, não vai caber tudo aqui, eu acho que não vai caber, deixa eu colocar para ver. É muita água. Vou deixar ali, gente, para mostrar para vocês, mas vou deixar aqui mesmo. Então, eu vou deixar aqui no cantinho, essa água sentando, vou deixar sentar aqui, depois de algumas horas eu venho mostrar para vocês, tá? Agora, o resultado aqui, tem que esperar agora, né, assentar todo o polvilho, essa água vai ficar bem mais clara, que é que ela está bem amarela assim, porque está misturada com o polvilho. E aí, depois eu venho mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos aguardar aqui, ó, essa aqui já dá para ver, ó. O polvilho, ó, já começa a sentar aqui no fundo da panela, então a gente tem que aguardar para ele sentar, assentar todinho, tá? E depois eu volto mostrar como que vai ficar. Então, agora eu vou fazer o bolo da massa que a gente bateu aqui para fazer a farinha da tapioca. Então, eu vou precisar de três ovos, eu vou colocando aqui e aí vou falar para vocês e depois os ingredientes eu vou deixar anotadinho lá na descrição do vídeo. Gente, os ovos estão puxos, tá? Por isso que eu estou querendo assim. São três ovos que eu vou usar, uma xícara e meia de açúcar, meia xícara de óleo, eu vou usar, é, meia, meia xícara de óleo. E aqui eu vou misturar. O açúcar com o ouro e o óleo. Então, vamos misturar aqui para dissolver um pouco o toque. Tá? Uma receitinha, ó, bem facinha de fazer. Mistura com o fulela, com a pedra de pau mesmo. Se você quiser fazer isso aqui no liquidificador ou na bota dele também não tem problema. Pode fazer. Pela massa que a gente espremeu, vou despejar ela aqui dentro. Bom, já coloquei a massa aqui dentro, ó. Então, vamos misturar aqui agora. Gente, aqui, se você quiser fazer sem trigo, você coloca uma xícara de farinha de... Eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo porque eu quero que esse bolo fique mais altinho, tá? Que ele cresça mais um pouquinho. Então, por isso que eu vou usar aqui uma xícara de farinha de trigo. E se eu fizer só da mandioca, ele vai ficar baixinho o bolo, né? Ele não vai ficar baixinho porque vai ficar numa forma mais pequena, mas... Daí, assim, ele vai crescer um pouco mais. Vamos usar aqui uma xícara de água ou um pouco mais. Pode ser leite também. E vou usar coco ralado. Gente, eu tenho, acho que mais ou menos uns 50 gramas ou um pouquinho mais de coco ralado. Vou colocar tudo aqui. Essa coquinha é de 100 gramas, mas já tá olhado. Vamos colocar uma pitadinha de sal que eu não coloquei no início. Vou colocar uma xícara de água. Para poder amolecer, né? Porque a gente tirou todo o líquido aqui da massa. Colocando para escorrer lá o couvrito, né? Uma colher de sopa de fermento para bolo. Bem cheia. Gente, eu vou colocar mais ou menos uma xícara e meia de água, tá? Para ficar mais molinha que a massa. Água, dependendo da quantidade de bolo que você vai fazer também, né? De massa. Uma xícara e meia de água. A massa ficou assim. Prontinho. Agora eu vou colocar na forma. Vou colocar nessa redonda, ó. Gente, eu untei ela com açúcar, tá? Fiz um caramelo de açúcar. E vou colocar no rosto para no final ele ficar com essa caldinha no fundo. Então, tudo bem. E aí, gente... vai caber tudo aqui vou ter que colocar em outra forma o restante que vai crescer um pouco daí vai ficar muito cheio né eu vou colocar esse aqui numa forminha pequena e esse já vai levar por forma o pessoal o bolo ficou assim depois de assado demorou um pouco passar foi mais de 45 minutos de forno para ele ficar nesse ponto aqui a mão é queimar então é isso eu vou esperar ele esfriar um pouco vai ser com calda esse aqui é o sem calda daí depois eu vou desenformar e mostrar para vocês o resultado final olha pessoal acabei de desenformar o bolo ó virei ele vou cortar aqui aqui um pedacinho para vocês verem como que o bolo ficou depois de pronto E aí Gente, ó, esse é o nosso bolo de aipim. Olha como ele ficou, vou virar ele aqui. Gente, ficou um bolo bonito, olha que delícia, parece um pudim, né, quando faz o bolo assim, vou cortar aqui, tá quente indo, viu, gente, mas eu quero mostrar pra vocês a textura dele quente, ó. Que delícia, gente, parece um pudim, vendo? Esse foi o nosso vídeo do bolo, né, que sobrou ali da massa da nossa farinha de tapioca que a gente tá fazendo, tá bom, gente? E vou deixar os ingredientes aqui nessa receita lá na descrição do vídeo, tá? Pessoal, passaram-se cinco horas que eu deixei descansando aqui essa água. Ó, já dá pra ver a farinha sentada lá no fundo, ó, que é o polvilho, né, que é assim, tô, tem cinco horas. Ela ainda está assim, ó, bem escura, e eu vou deixar, como tá, agora já tá ficando noite, vou deixar pra amanhã, eu vim e mexer com ela, tá? Daí a gente vai escorrer essa água, e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar daí essa farinha de tapioca que a gente tá fazendo aqui. Já sentou, ó, o polvilho no fundo, então é isso, até a hora que a gente escorrer a água. Pessoal, eu deixei de um dia pro outro aqui, essa água assentando aqui a do nosso polvilho, porque escureceu, né, daí eu deixei pra mostrar hoje pra vocês. Agora aqui, essa água, eu vou descartar ela. Gente, essa água aqui a gente descarta. Ó, vai ficar só, só o polvilho aqui agora. Aí eu vou passar uma aguinha aqui de leve, pra não soltar o polvilho ali do fundo. Agora aqui eu vou passar uma aguinha aqui. Então, gente, aqui, ó, essa aqui é o amido, né, da mandioca que desceu. Aqui, se a pessoa quiser lavar de novo a massa, a pessoa lava, tá? Eu vou... não vou lavar. Vou deixar ela dar uma escorrida aqui e dar uma secada aqui, ó, com pano de prato. Vou colocar o pano de prato assim, pra secar um pouco a água. E aí, daqui a pouquinho, eu venho tirar aqui essa... esse amido que sentou aqui, tá? Vou deixar esse pano aqui pra dar uma sugada na umidade. É um pano de prato limpinho, tá, gente? Gente, o que ficou da panela também, ó, sentou. Ficou só o amido no fundo. Vou passar uma agulha. Aqui é bem pouquinho, que sobrou aqui. Então, esse daqui eu vou arraspar e vou colocar junto com o... Pessoal, eu mostrei pra vocês... Eu tinha mostrado pra vocês que eu deixei o pano aqui, né, sugando a umidade da nossa farinha de tapioca. Ó, agora eu vou tirar ela daqui e passar na peneira pra gente poder fazer uma tapioca. Olha como que fica. Vou mostrar de perto. Tá batendo sol aqui. Ó. Ela fica assim. Daí, a gente vai passar isso aqui na peneira. E aí, está pronta a farinha da tapioca. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma farinha. Fazer uma demonstração aqui pra vocês. Ela vai ficar, ó, esse estorrãozinho. Ela vai ficar esse estorrãozinho. Mas, aí, você vai passar na peneira. Tá? Você vai ficar esse estorrão, mas você vai quebrar isso que vai passar na peneira. Tá? Assim como eu vou mostrar aqui. Eu vou usar, ó, uma peneira assim. Se você não tiver assim, pode ser aquele escorredorzinho de suco. Tem uns que dá pra passar também. Eu vou usar aqui essa bacia. Aí, eu vou despejar aqui. Gente, agora eu vou passar de volta aqui, ó. Vou passar aqui mesmo na peneira. Olha, gente, já está sendo coadinho. Aqui está a farinha da tapioca prontinha para vocês fazerem, ó. Tapioca fresquinha na hora. Gente, aqui agora... Olha como ela ficou. Está batendo a luz do sol aqui, porque o sol virou agora. E eu tinha que terminar esse vídeo, né? Gente, aqui é a farinha da tapioca. Ó, coadinha, prontinha. Se você quiser adicionar um salzinho para fazer a tapioca, fica top. Ó, agora aqui você pode colocar numa tapuera, num saquinho, tá? Bem fechadinho, guardar na geladeira e ir usando durante a semana. Gente, é isso aqui o processo da farinha da tapioca, ó. Está bem soltinha, naquele ponto de fazer a tapioca. Então, agora, para concluir aqui o nosso vídeo, eu vou lá fazer a tapioca para vocês verem como vai ficar. Dá uma lavadinha na mão. Gente, para fazer aqui a nossa tapioca, vou precisar de uma frigideira, vou acender o fogo. Acendi o fogo, vou deixar a frigideira dar uma esquentadinha para a gente colocar aqui a nossa farinha de tapioca. Enquanto esquenta a frigideira, ó, eu quebrei um ovo aqui. Vou colocar uma pitadinha de sal. E vou mexer esse ovo assim, tá? Vou dar uma misturada nele, que esse ovo vai ser o recheio da nossa tapioca. Frigideira quente. A gente vai adicionar aqui, ó, as colheradas de farinha de tapioca. Gente, até cobrir o fundo da frigideira aqui. Tá? A gente vai jogando e esparramando. Ainda vai depender do tamanho da frigideira, umas 4, 5, 6 colheres de farinha de tapioca. Tem que cobrir o fundo assim, ó. Tá? Cobrir o fundo. Vou jogar um pouquinho de sal. Para não ficar a nossa tapioca sem sal. Vou baixar o fogo. E agora eu vou colocar esse ovo aqui, que é um modo mais rápido, assim, que eu aprendi de fazer tapioca. A gente vai espalhando aqui. Espalha o ovo para ele cozinhar aqui. Dá uma levantadinha no fogo. E agora aqui eu vou colocar queijo, tá? Vamos colocar queijo na nossa tapioca. Esse queijo aqui não é mussarela. É queijo daqui da nossa região aqui, queijo cabuteiro. Ó, o queijo a gosto, tá, gente? Você gosta de bastante queijo. Tá, ó. Ela vai ficar soltinha. Daí você vai e vira. Tá vendo? Você vai virar. Se você quiser, você pode cobrir aqui, ó. Para fritar ali aquele ovo, cozinhar aquele ovo do outro lado. Tá bom? Então, espera um pouquinho. Quando você vê aqui o outro lado, o queijo já fez aquela crostinha, você pode tirar. E vai render, ó, várias tapioca que essa farinha que a gente fez. Gente, eu nem pesei nem nada, tá? É só para mostrar a técnica de fazer uma farinha de tapioca caseira, bem natural aí, ó. Sem aqueles conservantes. Tá? Agora aqui, ó. Vou colocar ela numa tapoé. E a gente vai usando durante a semana. Já já eu mostro aqui o resultado da nossa tapioca. Ó, dá uma levantadinha, vê se o queijo, ó, o queijo derretendo. Tá? Vou deixar fazer uma crostinha ali. É assim que eu gosto. Pronto. Gente, agora eu vou virar. Essa tapioca aqui no prato. Ó. Só que o meu aqui, o queijo derreteu bastante. Gente, o queijo derreteu, porque ele tava grosso, né? Então, ele não fez a crostinha logo. E agora aqui, ó. Já o queijo derretido, o ovo cozido, só dobrar aqui, ó. A tapioca. Gente, corta e come agora, ó. Muito bom. Pego que tenham gostado aí da dica. Vou cortar aqui pra gente comer. Gente, o resultado é esse, ó. Uma tapioca caseira, sem agrotóxico. Queijo natural aqui da mesma, da região, sem, também, conservante. O ovo que não é da região, o ovo é de mercado. Ó. Gente, é fácil ou não é de fazer uma massa de tapioca em casa? Olha, agora eu vou experimentar aqui, mas tá quente. Espero que tenham gostado do vídeo. Olha que delícia. Um ovinho, um queijinho, um cafezinho da tarde, nessas horas tudo de bom, né? Gente, fiquem com Deus. Um abraço, até o próximo vídeo, tá? E faz aí na sua casa essa farinha de tapioca, tá? É muito simples de fazer. Olha, gente. Eu fiz outra e deixei ela dourar mais o queijo pra poder virar. Daí, ó. Agora é só virar e fechar. Dá uma apertadinha. E aí, ó, o queijo ficou mais sequinho. Ficou mais crocante. Ó, dá pra você pegar assim, ó. Comer pedaço, cortar em fatia. Isso aí a pessoa escolhe, quer comer enrolada ou dobrada. Tá bom, gente? Tchau!